Ai, 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 Michael! Ai, 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 Michael não vai pro Flamengo e não deve ir para o Palmeiras. Temos informações atualizadas aí sobre o Michael e vem comigo que eu vou falar sobre isso agora. No tag de volta, galera! Espero que vocês venham me acompanhar agora, às 20 horas estarei ao vivasso. Lá no Esportes Cachoeirinha eu quero e preciso que vocês me acompanhem ao vivo, mano. Vai lá, entra na live, eu devo estar ao vivo no momento que vocês estão vendo esse vídeo. Comenta lá, participa, eu vou estar falando sobre a minha carreira aqui no YouTube, meu começo, meus projetos e também, obviamente, sobre Grêmio. Então, vem comigo, vem lá, comenta que eu vou mandar um salvezão aí pra vocês. Tamo junto? Link no comentário fixado, vai estar também aí no card, na tela e tudo mais. Beleza? Bora, então vamos falar sobre o Michael. Vídeo rápido hoje, sucinto. Gurizada, seguinte, recebi informações hoje sobre Michael, como está a situação. Por que, no tag? O que aconteceu? Meu Deus, o Michael não vai pro Flamengo, não vai pro Palmeiras e pro Grêmio. Então, lembra que o Renato falou que o Michael conversa com ele e tudo mais, e só depende de acertar com o Guerra e tudo mais. Abriu a janela ali, dia 13 de julho, pum, já vai negociar, já vai conseguir formalizar. A palavra que ele usou foi formalizar. Então, com essa informação, eu juntei com a outra, que eu tinha aqui a de quê? Tá, mas peraí, como assim tem que formalizar? Formalizar o quê, no tag? Então, formalizar o quê? Isso eu me pergunto também. Ô, no tag, peraí. O Renato falou que tem que formalizar uma coisa aí, uma negociação. Mas eu tinha uma outra informação deste lado, que inclusive o Calef me falou, né, lá no podcast Papo Copeiro, que aquele valor do Michael era muito alto, naqueles valores não teria como. A Luiz e Reni também falou no podcast, disse que o Guerra comentava, aquele valor do Michael é uma quantia muito alta. Isso muito antes do Renato falar sobre que falta formalizar. Ô, formalizar seria o quê? Tem uma outra possibilidade, tá? Tem uma outra possibilidade que deve ocorrer para que Michael venha. Ele é o ficha 1 do Grêmio. Principalmente para o ataque, né? Mais especificamente do ataque. E esta possibilidade seria o quê? O Grêmio prepara uma proposta de empréstimo com opção de compra para o Al-Hilal. Esta seria a formalização. E isso pode ocorrer. Porque o Grêmio, com o valor que estão querendo, né, o que o Al-Hilal está querendo, não vai negociar. 44 milhões agora não tem cabimento. Agora, eu não tenho a informação dos valores, tá? Referente ao empréstimo. Mas, o Michael pode vir por empréstimo. O Grêmio prepara uma proposta para tentar o Michael por empréstimo com opção de compra. E isso sim pode ocorrer. O Flamengo já negociou, agora comprou o Luiz Araújo. Já está com o time formado, já tem bastante atacante. O Palmeiras está com o time fechado também. Não acredito que eles vão arcar ali com o Michael. Não é o intuito deles agora. Eles vão tentar, se contratar algum outro jogador. Vai ser de outra posição. O ataque do Palmeiras está fenomenal. O time todo está fenomenal, né? Mas, se eles forem contratar alguém, se não vão fazer uma alta investida em um super jogador. Vai ser umas contratações pontuais aqui ou ali. Já o Grêmio precisa de um ponta. É a posição que o Grêmio mais necessita. E o Michael disse que quer vir para o Grêmio. Quer vir trabalhar com o Renato novamente. Então, pode sim acontecer. A proposta de empréstimo do Grêmio para o Michael. E, por isso, há tanto otimismo e há tanta chance de isso acontecer. E, por isso, muitos estão cravando. Inclusive, o próprio Farid já tinha uma informação de que o Michael está cravado, que vai vir do Grêmio. A informação que eu não tinha era Cara, compra, o Grêmio não vai fazer. Só que aí está. É por empréstimo. Por empréstimo, o Michael vem. Com opção de compra mais para frente. Então, é isso. Em breve, eu vou tentar trazer mais informações de valores e tudo mais sobre este contrato aí que o Grêmio vai fazer com o Michael e prepara para o início de julho. Beleza? Gurizada, deixa o teu like. Te inscreve no canal. Vem para o Esportes Cachoeirinha. Estou ao vivo agora. Vou ser convidado. Sou um convidado lá no podcast deles. Vai lá dar uma moral para mim, mano. Assiste a live, comenta. Aparece por lá que vai ser bem legal, beleza? Espero muito, mano. O teu apoio. Se tu me segue, gosta de mim, vai lá e me acompanha. Tamo junto. Abraço. Valeu. Falou. E fui.